Muito bem gente querida, diretamente aqui do Estúdio I para todo o Brasil e para qualquer parte do mundo MJGTV episódio número 190 falando sobre dois assuntos interessantes que chegaram até a nossa mesa no dia de hoje a Volkswagen tirando de linha na Argentina, Fox Up e também o Voyage e a Honda apresentando na Tailândia o Honda City hatch e a gente vai falar um pouco sobre as particularidades, as virtudes que esse carro deve ter e algumas perspectivas para ele de repente em solo brasileiro. Agradeço a todos pela audiência, peço desculpas porque hoje a gente não está fazendo esse conteúdo ao vivo diante das urgências de horário e também felizmente aí né, da nossa demanda de público para o mutirão de identificação de perfil aliás depois, sem falta né, vai ao ar um vídeo explicando para vocês é uma oferta especial para o meu assinante, para o meu inscrito da internet poder ter um horário com a gente e dentro desse horário a gente fazer a identificação do perfil e utilizar aí as diversas ferramentas de diagnóstico à nossa disposição para que o nosso público possa então identificar o seu perfil de consumidor de carro e com isso ter os benefícios de sempre fazer os melhores negócios. Eu já disse algumas vezes para vocês que o Brasil é uma das periferias mais atrasadas do mercado automobilístico mundial. Já disse isso aqui dezenas de vezes, sou um dos maiores críticos à postura do brasileiro, não só no que diz respeito ao automóvel é preciso deixar isso muito bem claro o automóvel é apenas mais um lugar onde o brasileiro médio ele destila toda a sua ignorância, todo o seu atraso mental as suas concepções limitadíssimas de mundo e isso nos custa qualidade, isso nos custa preço dos carros nos custa oferta de bons modelos e antes de que se pareça com uma revolta com relação a mercados com os quais o Brasil não tem a menor possibilidade de concorrer mercado dos Estados Unidos, da Europa, do Japão, da Austrália que eu considero que juntos compõem a nata automobilística mundial mesmo que às vezes modelos discutíveis no aspecto do design discutíveis na motorização, discutíveis de um ou outro jeito mas nesses países realmente estão os carros de melhor qualidade produzidos pela indústria o restante do planeta em maior ou menor escala sofre daquele mal de ser uma periferia e por ser uma periferia acaba recebendo muitas vezes refugios opções, soluções já vencidas no mercado desenvolvido e a gente que paga tão caro proporcionalmente ao nosso poder de compra paga tão caro então muitas vezes pessoas não entendiam quando a gente fazia aquela conversão direta simples do dólar, por exemplo para entender o preço do carro no Brasil e o preço do carro lá fora mas o que às vezes as pessoas se esquecem é que paralelamente ao fato de que o brasileiro ganha numa moeda que não tem como se comparar com dólar, com euro ainda mais nos dias atuais o aporte desse capital os lucros, os dividendos das vendas desses carros eles acabam sendo mandados para as matrizes em dólar então com certeza é um negócio extremamente vantajoso porque os caras conseguem vender numa banânia vender num país atrasadíssimo um carro atrasadíssimo por um preço para e passo, às vezes acima do que é cobrado nos países desenvolvidos então para deixar muito claro que esse fator crítico não é não é um acaso da nossa sistemática de trabalho aqui a gente trabalha com bastante seriedade bastante profissionalismo e não abre mão disso daí não pode abrir mão disso daí mas infelizmente o que nós temos no Brasil é uma ignorância muito grande e isso tem custado e vai continuar custando não se iluda vai continuar custando para nós todo esse estado de coisas carros cada vez mais caros inclusive aqueles que não tem qualidade nenhuma não tem equipamento nenhum que justifique então nós vivemos aqui um grande hospício a Volkswagen da Argentina fez uma limpa retirando de linha o Fox o Up e o Voyage aí eu coloco aí como uma questão a medida deve ser repetida no país vizinho olha eu me recordo de falar no mínimo há três anos e meio que é um absurdo num país como o Brasil a Volkswagen ter quatro hatches compactos tem um subcompacto que nesse país também não dá certo principalmente se ele não tiver preço de subcompacto e a Volkswagen insistir em ter quatro hatches compactos no seu portfólio a Argentina também explicando muito claramente aqui para as pessoas a Argentina não é que é um país que deva servir de exemplo para nós não em grande parte a Argentina vai nos servir como um exemplo negativo de uma bagunça em certos pontos até pior do que a brasileira então nós não estamos aqui tecendo elogios rasgados a um país que é tão ou mais complicado do que o próprio Brasil nós temos no entanto que reconhecer que até o snubismo a arrogância argentina muitas vezes faz com que eles nessa ideia de se acharem europeus eles terem um portfólio de carros um catálogo vamos dizer assim um showroom de veículos à sua disposição onde muitas vezes modelos que jamais vêm para o Brasil jamais vieram para o Brasil foram ou são vendidos por lá tranquilamente mesmo nos momentos de crises gravíssimas que o país vizinho vira e mexe e acaba atravessando entre eles o momento atual e que já dura alguns anos eu já disse aqui mais de uma centena de vezes eu tenho certeza porque meu trabalho em grande parte é repetição falar uma coisa agora e repetir e repetir e repetir às vezes até de maneira chata aborrecida mas faz parte do meu trabalho não tem cabimento num mercado diminuto você ter uma hiper oferta uma super população de carros dentro de uma mesma linha de raciocínio aí aquela pessoa que de repente entende a coisa pela metade ou escuta a coisa pela metade vai pensar e vai dizer para mim assim mas Marcelo na China a Volkswagen tem 7, 8 sedãs maior parte deles sedãs compactos coexistindo vendendo para caramba todos eles quem faz esse tipo de comparação ignora o fato que a China é um mercado consumidor de 30 milhões de carros ano na média recente e que o Brasil na sua melhor fase no seu melhor momento não conseguiu chegar a 4 milhões de carros emplacados numa temporada é completamente diferente você vender carro num país que tem esse volume de vendas para um país que deve terminar deve terminar presta bem atenção nisso deve terminar o ano de 2020 com vendas automotivas inferiores a 7 8% do que acontecem na China então qualquer tentativa de comparar o mercado brasileiro porque que lá os caras oferecem 200 carros parecidos gente é um desmerecimento a inteligência alheia eu acredito e já falei isso há algum tempo o portfólio com 4 heads para você saber é o up que é o subcompacto o go que é o compacto de entrada o fox que está meio desencaixado nisso daí e o polo seriam os 4 heads compactos tendo um sub e 3 compactos vendidos pela volks no brasil e o voyage sedã do go sendo o sedã compacto de entrada e aí na sequência você tem virtus você tem o jetta no portfólio volkswagen não é coerente principalmente quando você considera as idiosincrasias do consumidor brasileiro que ele tem dificuldade para decidir e quando ele tem uma oferta muito grande ele se confunde completamente não é sensato você ter toda essa linha de produto coexistindo no concessionário traz confusão o consumidor vê uma qualidade né então você pegar aí desses aí você tem o apio polo com o motor 1.0 turbo aí você tem o fox que oferece um espaço uma ideia de carro que os demais não oferecem o gol que é uma instituição a bandeira da empresa no brasil que não pode ser retirado de linha então são vários entraves para que a volks consiga fazer e principalmente também não há volume sobretudo porque o grande campeão da categoria é o onyx é inimaginável você ter quatro alternativas para o consumidor é uma medida errada e mais uma vez a argentina aparenta ter uma maturidade maior em termos de carro do que o brasil então se isso se repetir no brasil mantendo o gol como hatch de entrada e aí tentando atrair para si público da linha app público da linha fox aliás o app que tristeza está num momento fora do top 100 de emplacamentos no mês de novembro já aconteceu isso no mês passado então mesmo sendo um carro que teve uma história muito pequena muito curta no brasil é um desrespeito vocês sabem que eu também penso isso um carro que já brigou lá em cima você ter uma condição dessa onde o veículo simplesmente desapareceu me parece que dentro das pretensões que a volkswagen tem para o brasil a linha de raciocínio não deve ser muito diferente a goleta ocupando ou tentando ocupar esse espaço de carro de entrada com mais espaço vamos dizer assim aí você tendo o polo como um hatch compacto premium e aí você vai ter o problema que o consumidor do fox dificilmente a grande maioria desses consumidores não será atendida pelo polo aí essas pessoas vão migrar para um tecross para um nivos que são produtos do segmento efeira recente mas são produtos um pouco mais caros é duvidoso esse processo aí e o voyage saindo de linha no preço que está sendo cobrado por ele outro carro também que tem uma história muito grande e tem que ser respeitada mas pelo preço que está sendo cobrado por ele aí o virtus nas suas versões mais básicas as versões de entrada dentro do line up do do virtus ele tem a possibilidade aí de conseguir aliás tudo isso acontece no momento em que o voyage tem uma parcial brilhante a gente já viu na quinzena e vai ver os totais aí na outra semana prepare o seu coração mas um portfólio mais enxuto com certeza trará para a volkswagen um ganho de participação eu não tenho dúvida disso vai trazer para a volks um ganho de participação e aí ela realmente vai poder porque já está atrás no acumulado 2020 que a volks consiga brigar de fato como ela quer há muito tempo e esse ano por força das circunstâncias vem conseguindo que a volks volte a brigar mas brigar de verdade pelo primeiro lugar com as suas duas grandes rivais e o outro assunto de hoje importante que mais uma vez para você brasileiro que acredita se você acredita nisso você está redondamente enganado que o Brasil é um país dentro dos piores é o melhor você está bem enganado a Honda da Tailândia apresentou o vermelhinho aí o Honda City com as seguintes medidas 4 e 34 de comprimento 1 e 74 de largura 1 e 48 de altura 2 e 58 de entre-eixos equipado com motor 1.0 turbo de até 122 cavalos e transmissão automática continuamente variável CVT é assim outro caso que pode impactar um mercado como o brasileiro e o imaginário e o imaginário que o brasileiro tem em cima do produto Honda o caráter aspiracional que é uma loucura você chegar para um norte-americano para um europeu e falar que a Honda no Brasil ela é vista como um carro de quem chegou lá digamos assim o pessoal cairia na risada sem dúvida alguma e o City uma nova geração do City poderia de repente brigar num segmento que hoje a Honda está totalmente afastada da disputa que seria desses hatches compactos um pouco mais sofisticados o Fit ele nem deveria ser classificado como um hatch mas dentro da linha de raciocínio daquilo que nós falamos se a Honda trouxer o City que é um produto que já está registrado no Brasil se ela trouxer o City hatch para este país ela vai ter que tomar uma decisão importante talvez tirar o Fit talvez tirar o Wesley apesar de que o Wesley está vivendo para suas possibilidades um brilhareco também nos últimos tempos não sei se a Honda se disporia a abrir mão do Wesley RV nesse momento mas se nós tivermos Fit Wesley e City hatch nós vamos ter uma situação eu falo que a Volkswagen ela aspira ser uma Honda no Brasil aí a Honda teria uma atitude e um portfólio estupidamente confuso mais ou menos como acontece com a Volkswagen do Brasil o City atual ele é um carro extremamente sem graça e aí é aquilo que a gente repete qualidades mecânicas primeiro que deveriam ser obrigação do fabricante mas as qualidades mecânicas o motor 1.5 que é bem valente sabendo usar é um motor que não deixa na mão mas é mais do que nunca necessário para a Honda do Brasil uma sacudida no instante em que a Toyota briga aí para assumir o quinto lugar a Honda ficar em nono sem dúvida é um resultado totalmente desastroso e o City com esse aspecto mais embelezado mais atualizado é um carro para complicar ainda mais a vida do Toyota e Ares porque quando você fala com o concessionário Honda quando você fala com a diretoria Honda eles costumam chamar a Toyota de nosso concorrente e o City nessas condições e é óbvio que virá caríssimo mas se vier com esse setup é um carro que tem tudo para devidamente equipado e falar corretamente precificado em se tratando de Honda é difícil mas precificado de uma maneira que não seja absurda com certeza o City é um veículo que tem total condição de assumir na sua carroceria hatch assumir um protagonismo que desde os bons tempos do Fit a Honda não consegue nesses segmentos mais baixos digamos assim espero que vocês tenham gostado a gente se vê na próxima um grande abraço e até lá